De campo em agosto do ano passado, está de volta Dudu. A sobra, Dudu, dominou, cortou, fez o passe, veiga. Setor geral, Jadson perdeu, Dudu, recebe, encara a marcação do Kaique. Dudu, retoma para o Palmeiras, faz o passe no meio para o Veiga, para o Dudu, a bola ficou longa demais. Dudu. Piqueires se manda com ele, Dudu, passe com o meio nas costas do Piqueires. Piqueires, bom passe para o Veiga, dele para o Eric Popó, vem de novo o Palmeiras com o Dudu. Rony se manda pelo meio, Dudu prefere passe de lado. Dudu passou, pediu, recebeu, tem espaço, Dudu, vem cruzamento. Esse aí está de volta. Notícia mais feliz do dia para o torcedor do Palmeiras. Dudu está de volta depois de dez meses. Tchau. Tchau.